Olá meus amiguinhos! Hoje tem uma coisa linda para a gente fazer! Olha só! É a casa da árvore da Peppa Pig! Vocês me ajudam? Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Gente, que linda que ficou. Nossa, olha esse escorregador. Que enorme. Gangorra. Balanço. Outro balanço. Ai, de pneu. Tem balanço de pneu. Gente, que coisa mais linda. Olha só essa escadinha. Que sobe pra ir no escorregador. E tem flores também aqui em cima. Olha o passarinho na árvore. Tem caracol. Ai, ainda tem um lugar pra tomar lanchinho. Suco. Ai, que delícia, pessoal. Nossa, é tão gostoso a gente construir o próprio brinquedo, não é? Agora a gente pode brincar. E aí, quem vocês acham que vem brincar aqui, nesta casa? Fora a Peppa. Quem vocês acham que vem? Escreva nos comentários agora. Quais amiguinhos vocês acham que vem brincar com a Peppa? Uau, que escorregador enorme. Eu quero muito brincar, eu quero muito escorregar. Por onde será que sobe pra ir no escorregador? Olha, um balancinho. Que legal, que legal. Uma garganta. Oba, 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 oba. Nossa, que balanço alto lindo. Tem até estrelinhas lá em cima. Eu quero balançar, mas primeiro eu quero ir no escorregador. Onde é que será que tem escadinha, hein? Ah, é ali. Opa, oba, oba. Opa, oba. Chegaram. Crianças, quem vocês acham que veio brincar com a Peppa? Escrevam agora nos comentários. Eu só vou dar uma dica. São duas meninas e um menino. Rebeca, Rebeca. Rebeca, Rebeca. Oi, amiga. Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos brincar. A Suzy já tá vindo. A Suzy já tá vindo. Suzy, 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 Suzy. Suzy. Oi, amiga. Cheguei. Vamos brincar. George, 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 George. Oi, George. Vamos brincar também. Pinta, 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 pinta. É! Que legal, que legal, que legal, que legal. Peppa, agora eu te deixei em cima. Eu sou mais pesada que você, Peppa. Ah, 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 ah. Nós temos um jeito, Rebeca. Eu e o George somos mais pesados que você, amiga. É agora você que tá em cima. Gente, gente. Venham aqui comigo no escorregador. Vamos eu. Ei. Agora é minha vez. Ei. Vai, George. George, 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 George. Vai, George. Vai, George. Ei, ei. A minha mãe me empurrou. Ah, 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 ah. Não chora não, George. Eu só quero dar uma juntinha pra você. É, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Então tá. Então tá. Então tá. Que é de novo, que é de novo. Ajudinha! 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 Ai, George! Que susto! Parece que eu já comi não, né, Peppa? É mesmo! É mesmo! Vamos cá! Vamos cá! Êêêê! Que legal, que legal, que legal! Êêê! Peneu! Balanço de neném! Peneu! Balanço de neném! George! 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 Êêê! Rebeca! 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 Uhul! Uhul! Eu sou muito rápida! Também eu sou uma coelhinha! Iihíí! Iihíí! Suzi! 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 Que legal! A mamãe apareceu! A mamãe Pig! E trouxe pipoca e suco de laranja pras crianças! Que gostoso! E aí, crianças Vocês gostaram da casa da árvore Com escorregador E parquinho? Ah, que legal Eu amei Ó, se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E volte aqui todos os dias Vê se tem novidades Pra vocês Um beijo Da Peppa E até o próximo vídeo Clique pra assistir mais um vídeo legal E na bolinha Pra se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí